Bom dia, meus amores, tudo bem? Enfim, chegou o grande dia de trocar esse vinílico aqui do banheiro e é claro que eu não posso deixar de compartilhar com vocês então hoje chegou o grande dia da gente trocar, né? Esse vinílico mais retrô, que já está aqui há quase três anos, gente resistiu bem a altas temperaturas de vários invernos desse chuveiro quentíssimo que nós temos e chegou a hora de trocar e eu vou compartilhar com vocês então vamos ver como que vai ficar e qual é a cor nova que nós escolhemos vem comigo! Bom pessoal, já comecei a tirar em alguns lugares aqui, ó agora eu já vou começar a tirar também, ó é super fácil algumas de vocês vão perguntar de onde que é esse adesivo hidráulico eu não sei dizer, gente, porque eu comprei esse lote numa feira de decoração tava lá exposto, aí eles tinham um estoquezinho e eu acabei comprando nessa feira, né? há quase três anos atrás e aí eu usei deles mas é fácil de achar, tá gente? na internet é só procurar por adesivo hidráulico, enfim eu não sei se dá pra usar diretamente na área molhada ali dentro do box eu nunca fiz o teste, tá? esses que estão soltando assim, ó fui eu que já mexi, tá? então ele permaneceu intacto nenhum saiu do lugar, gente durante todo esse período então chegou a hora de trocar, né? já fui uma fase assim bem colorida quem me acompanha desde os primórdios aí do canal sabe que eu sempre gostei de coisa muito colorida e agora, sei lá, gente tô gostando de uma coisa mais leve uma coisa mais clean embora o novo papel, né? o novo vinil ele vai ter um toque de cor, sim mas uma coisa mais sutil então eu vou tirar todo esse aqui e aí depois eu mostro pra vocês o novo que será colocado no lugar então, bora arrancar isso aqui bom, pessoal eu vou começar a tirar aqui de cima, né? algumas pessoas comentaram no vídeo do box por que eu não pinto o banheiro todo com aquela tinta epóxi e tal porque eu gosto da cerâmica, sim então eu não quero mudar, pintar, nada eu gosto da cerâmica eu gosto de ter o papel de parede só nessa área aqui pra dar um toque, né? diferente na decoração mas na verdade eu não quero mudar toda a estrutura do banheiro porque eu gosto muito da cerâmica então é por isso que eu não pinto, tá bom? então agora eu vou tirar a vantagem de você usar esse tipo de material, gente é que não danifica embaixo, né? então se você mora de aluguel se você mora de favor enfim, se você não quer danificar a casa ou então mesmo a casa sua, né? de repente você quer que nem eu, assim super transitória bora que é uma coisa outra hora que é outra e aí você pode usar esse tipo de material porque não danifica, né? me perguntaram também no vídeo da cozinha por que que eu não igualo o rejunte pra ficar tudo uniforme é aquilo que eu falei eu não quero nada muito fixo, né? porque eu quero ter o poder de mudar então se eu passar uma massa aqui e igualar o rejunte pra ficar tudo lisinho se um dia eu achar que eu quero usar só o azulejo eu não quero mais usar nenhum tipo de papel de parede aí eu já não posso mais eu fico presa aí eu vou ter que trocar toda a cerâmica do banheiro então não é uma coisa que eu quero tá bom? então bora tirar aqui eu tô super ansiosa pra colocar o Lula então bora lá vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom pessoal, já tiramos. Digo tiramos porque a Karina me ajudou a tirar ali de baixo. Pequenininha, ela cabe em qualquer lugar, né? E aí já tá tudo bonitinho. Agora eu peguei já um borrifador aqui com álcool e um pano limpinho. E vou passar, né? Pra tirar qualquer poeirinha, teia de aranha, qualquer coisa que possa ter aí. E vou limpar e aplicar o novo, né? Bom gente, já limpei aqui com álcool. E tcharam! Esta será a nova cor do nosso papel de parede do banheiro. Ele lembra um granelite. Só que um pouquinho mais aberto, né? Mais espaçado os detalhes. E essa cor é a Chuvisco Grey da Kikola, gente. Sim! A Kikola entrou com a gente nesse projeto maravilhoso aqui do banheiro. Foi a empresa realmente que acreditou. E que entrou com a gente de coração nesse projeto. Já tem uns dias esse papel chegou. Antes de começar a quarentena, já tinha chegado. E aí eles esperaram, né? Passar tudo pra eu poder fazer a obra do banheiro. E está aqui. Então esta vai ser a cor que nós vamos usar. Vocês podem perceber que ele arna super bem com o resto do azul do banheiro, né? Claro, tinha outros modelos mais modernos, geométricos e tal. Mas eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, né? E eu estou adorando essa tendência aí de granelite. Eu acho que deixa um ar bem moderno, bem divertido, bem leve, né? Pros ambientes. Eu particularmente gosto. E vocês podem ver que ele tem tonzinhos de rosê, sabe? Que vai combinar super bem com os detalhes da decoração que serão em rosê gold, tá bom? Então, bora começar, né? Eles mandaram três rolos. Cada rolo tem, se eu não me engano, cinco metros? Não, tem dois metros e cinquenta. Com cinquenta de largura, tá? Então vamos ver quanto que eu vou usar. E o que sobrar, provavelmente farei outros DIYs. Porque sou dessas, aqui tudo se aproveita. Então, bora começar. Bom, gente, vamos começar. Estou de máscara, porque estou com uma ajudante. Minha ajudante. Minha ajudante também está de máscara, tá, gente? Estamos respeitando mais ou menos o limite de distância. Mas ela veio para me ajudar a segurar a amiga. Vai ali, ó. Porque... Sozinha não dá, né, amiga? Não, acho que já foi no máximo. Não, mas é só para... Eu acho que é só para dar uma... Uma... Sabe, uma fixa. Vou soltar ele todo. Eu já tenho essa aqui. Já posso agora fazer isso aqui. Vamos, bebê. Só tá, tipo, natural. Não, entendeu? Isso. Pronto. Eu vou começar do lado de cá, porque o lado de lá vai só um pedacinho assim, gente. E aí eles têm uma rebarbinha aqui, ó. Porque aqui provavelmente vai dar diferença por conta do esquadro. Né? Mas, ah, vem. Vamos lá. Gente, ele é muito fácil de colar. Ele é grosso, tá? Tem o grosso ali, ele chega a ser mais grosso do que o compact normal. Só para você achar o ponto certinho aqui. Eu acho que tinha que ver aqui, não. Deixa eu ver aqui. Vou lá a primeira parte aqui. Só para dar uma base, né? Puxa só um pouquinho o fundo dele. Isso. Isso. É só para dar outra, menina. Ah, aqui. Ó, gente. Ele já manda uma estátua também para colocar. Só o que eles sabem aqui. Sim. Não sei que tá um pouquinho longe para vocês, mas dá para entender, né? Então, eu colei, né? Dei um excessozinho aqui. Então, deixei passar bem. Porque aqui em casa tem um problema de esquadro, de parede. Então, deixando passar ali, ó. Eu consigo ter uma noção de mais ou menos o que vai dar até o final. E aí, eu vou tirando aqui, devagarzinho, né? O fundinho. E vou descendo com a própria espátula que eles mandam, bem macia. Tem quem aplique, gente, passando sabão embaixo. Eu já apliquei várias vezes papel de parede. Enfim, vocês sabem que eu sempre estou criando por aqui. E eu nunca fiz com sabão embaixo. Então, assim, eu tenho medo de errar. E também, enfim, eu sempre faço assim. E aí, se vai dando alguma bolinha, eu vou ajeitando na hora, tudo dá certo. Tá bom? Então, bora lá. Puxando aqui o fundinho, com cuidado. Ó, gente, eu vou usar uma espátula. Que eu já tenho, que eu acho que ela é maior. E eu sempre faço as minhas coisas com ela. Então, eu estou acostumada mais com ela. Eu acho ela mais firme. Mas aí, você usa o que você achar melhor. Até um paninho molhado ajuda bastante, tá? Então, com a espátula mais grossa, eu acho que é melhor para poder lidar. Porque aí, eu seguro assim, ó. E fica mais firme de eu ir fazendo o trabalho. Mas é opcional também, tá? Aqui, gente, eu tenho o meu buraquinho aqui da parte do tijolo de vidro. Eu tô vendo, ó. Então, aqui vai ter que fazer um cortezinho. Só tem que tomar cuidado para não passar muito. Tá vendo? Porque aí, aqui tem que estar livre. Deixa eu só ver direitinho. E aí, aqui vai ter que fazer um cortezinho. E aí, aqui vai ter que fazer um cortezinho. E aí, aqui vai ter que fazer um cortezinho. E aí, aqui vai ter que fazer um cortezinho. E aí, aqui vai ter que fazer um cortezinho. E aí, aqui vai ter que fazer um cortezinho. E aí, aqui vai ter que fazer um cortezinho. E aí, aqui vai ter que fazer um cortezinho. E aí, aqui vai ter que fazer um cortezinho. E aí, aqui vai ter que fazer um cortezinho. Então, eu tenho que fazer um cortezinho. Aqui, gente Parece ser bolhas, né? Tá vendo? Mas não é não Porque o azulejo Ele tem esses autorrelevos Aqui embaixo, entendeu? E aí quando você passa Por ser um pouco mais fino Ele marca Tá vendo? Então é isso, gente Tô satisfeita, né? Porém tô um pouco chateada por essa questão Mas é o que tem pra hoje Então eu tenho duas opções Ou eu mantenho assim e passo a decoração A como eu vou fazer, né? Então aqui por enquanto tá Tá metadinha, né? 50% Ou não Não coloco nada, mas eu gostei Bastante, eu adorei a estampa Achei que conversou bastante E agora eu vou começar aqui de baixo Deixar pra fazer aquele cantinho ali depois Vou começar daqui E vai ficar faltando só um pedacinho Não vou colocar dentro do box, tá? Então bora começar aqui Aí aqui, gente Aí aqui Tá passando O bom de você ter um desenho assim Que não tem mais ou menos forma Então assim, dá pra você fazer a emenda De uma forma mais tranquila E o que vai me ajudar bastante Que não vai aparecer a emenda É que eu vou ter um mega espelho aqui Que vocês já assistiram o vídeo Eu estou sem cor E aí aqui Então ele vai dar uma boa disfarçada nisso aqui Porque eu estou odiando Essa lombadinha aqui Mas vai dar certo Confia em mim Bora lá Vai, ajudante Vai lá pra baixo A minha ajudante Vocês não estão vendo? Ela, ela tá ali embaixo, gente Aí diz, ela não tá ajudando não Tá assim É que ela fica embaixo do papel Então tem ajudante E aí Yeah, cause when you touch my hand, it all goes away The things I planned, the things I would say Now I keep rambling on, I sound so cliche What I am trying to do is say I love you Ooh, 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 and all the things that you do Ooh, 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 sounds like a fool Cause when you touch my hand, the words goes away What I am trying to do is let you know that when you touch my hand It all just goes away The things I planned to say Oh, baby, what I am trying to do is let you know that when you touch my hand It all goes away The things I planned, the things I would say Now I keep rambling on, I sound so cliche Hey, what I am trying to do is say I love you And all the things that you do I'm so in love with you Ooh, 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 it sounds so stupid now What I am trying to do What I am trying to do What I am trying to do E say I love you Tcharam! Finalizado Né, gente? Aqui não teve jeito, né? Porque tem as trancinhas, ó Se você não assistiu o vídeo anterior Tem a trancinha ali no meio Mas eu já coloquei o espelho ali Pra eu saber como vai ficar E aqui vai ter outra decoração Então quase não vai aparecer, né? Vai aparecer um pouquinho Mas não como tá em evidência aí agora Então não se reprimam Quem tem toque Fique tranquila Porque isso aí vai ficar bem disfarçado, tá bom, amiga? Não se reprima E a emenda do azulejo é fatal, né, gente? Ela vai aparecer porque eu não nivelei atrás E na verdade A ideia, gente, do meu canal A ideia do meu trabalho É exatamente essa É você olhar um cômodo pronto E você poder transformá-lo Com aquilo que você pode Com aquilo que você tem Com aquilo que você tem ao seu alcance No momento, né? Então eu acho que Pra mim ficou muito legal Ficou bem interessante Clareou muito o banheiro, gente São quase 6 horas da tarde 5h27 Já tá caindo o finzinho da tarde Então já deu uma bela escurecida, né? Embora a lâmpada aqui tá forte Então achei que deu um... Abriu bem a claridade do banheiro, né? Eu gostava bastante daquele azulejo hidráulico Que estava Mas já não me trazia mais alegria, né? Aquele colorido Acho que esse colorido um pouco mais leve É o que me representa hoje É o que me traz paz, sabe? E eu gostei tanto, gente Tanto, 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 tanto Olha como ficou lindo Enquanto eu tava fazendo Eu me preocupei bastante Porque como o meu azulejo Tem essas ondulações aqui Tá vendo, ó? Tá vendo? Ele é ondulado Isso não é um desenho Ele tem umas... Umas ondinhas aqui Aí eu comecei a me dar agonia, sabe? Porque esse papel É um pouco mais fino Do que o que eu coloquei na cozinha Então se você for usar Tenta comprar Pra você usar numa superfície mais lisinha Tipo uma parede de gesso Sabe? Eu acho que ele vai ter um resultado melhor Por que que aqui não teve um resultado tão perfeito? Por conta disso Das imperfeições Tá vendo, ó? Tem bastante imperfeição do azulejo, ó Esses são os desenhos Do azulejo embaixo, né? Não são bolhas São as imperfeições, ó Então por isso Que ficou diferente De longe Tá perfeito, ó Pelo menos aos meus olhos Ficou ótimo Eu estou muito satisfeita Estou muito grata a Deus Por ter a oportunidade De estar fazendo, né? E mais uma vez Obrigada, Kikola Obrigada por ter acreditado No meu projeto Obrigada por ter me dado a chance, né? De poder escolher a cor que eu quis O modo que eu quis Enfim Esse é o resultado final Fiquei super satisfeita E... Aguarde a decoração Sim! Nos próximos vídeos Já vai vir a decoração Já vai vir espelho novo Que vocês já assistiram o vídeo Eu vou já, né? Mudar um pouco a decoração Desse banheiro E agora sim Mudanças, mudanças Já foram feitas Agora é só inserir as decorações Mudar algumas coisas Que aí eu vou mostrar pra vocês Aí nos próximos vídeos Vou tentar que seja já No próximo vídeo, tá gente? Não vou prometer Porque aí se eu não conseguir Vocês vão ficar triste comigo Mas é bem provável Que no próximo vídeo Já seja o vídeo Da decoração Aqui do banheiro Tá bom? Já comprei O novo kit ali Do banheiro E não comprei nada pronto Vocês vão ver Que eu peguei uma coisa Inusitada E ressignifiquei E vou usar De porta shampoo Inclusive Os porta shampoos Tá? Então já vou dando A dica pra vocês Que vai vir muita coisa Interessante E diferente Que você também pode usar E fazer na sua casinha Tá bom? E é isso Vou ficando por aqui Desse vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Deixa o like do amor Pra eu saber que vocês gostaram Do vídeo Tá gostando aí da reforma Acompanha no Instagram Porque no Instagram Já tô soltando várias dicas De como vai ser a decoração daqui E se inscreva no canal Tá? Pra você não perder nenhum vídeo Que tá vindo Amiga, se inscreve Tá bom? Fica com Deus E até a próxima Tchau, tchau